Gente, segundo dia de Beauty Fair, estamos aqui na Macrylan e olha essas novidades, tudo que eu amo, cílios bem drag e ainda unhas holográficas, olha, a pessoa nem ama, né? E aí? Então vamos lá, vamos começar com os cílios coxinhos. Também grande novidade é o nosso flashbook. Que maravilhoso! A ideia da Macrylan que a gente conta no Brasil. Está lançando aqui na feira. Olha, oficial. Aqui temos as unhas coxinhas, então a Macrylan está trazendo uma variedade de unhas. Por quê? Porque as nossas clientes gostam de estar na moda, né? Então unhas em alta são os formatos ovais e holográficas. Temos várias cores, aqui do lado a gente tem também outras variedades, tá? Normalmente esponja, ela... as esponjas, um produto de alta cobertura, ela vai deixar esse produto com uma cobertura leve. Uma esponja normal. Essa não, ela dá essa alta cobertura mesmo. Vem reboco. É, mas o acabamento não fica reboco. É muito surreal. Sério? Aham. E tá vendendo aqui na feira? Tá vendendo, mas já acabou. Ah, não acredito. Nenhum. Mas não vai ter reposição amanhã ou depois? Não, acabou tudo. Olha mais você daí, então. Olha, só pode ser, né? A ideia. Eu acho que eu vou ter que pular isso daqui. Vai. Olha aí, amor. Olha que lindo, ó. Mara, lacre e bafólico. Então vamos de bafólico. Ah, tem um rio esposito. Olha. Ah, adorei. Música Então ela tem um cabo de 3 metros, respiratório. Ela atinge até 230 graus. Tem um display digital com a regulagem da temperatura. Música 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 Gente, já tem os meus favoritos aqui na Pw. Música Essa água micelar maravilhosa. Tem um cheirinho muito, muito bom e remove tudo. Minha mão já estava toda manchada aqui com os produtos que são 24 horas e ela tirou. Também, ó, esse delineador aqui, olha, aqui de um lado ele faz o traço preciso, né? Bem fininho, né? E do outro lado aqui ele é lápis também, sabe aqueles retratos tipo lapiseira? Amei também. Todas as coisas aqui, ó, são dois em um. Olha esse aqui. Ele é corretivo e iluminador. Corretivo não. Ele é, meu Deus, contorno e iluminador ao mesmo tempo. Então tudo aqui é dois em um. É muito interessante, praticidade no dia a dia. E aqueles batons ali, 24 horas. Tem de 12 horas e tem 24 também. Não precisa de mais, né? Porque olha, adorei. Adorei. Surtando aqui na Pw. Eu amo isso, gente. Sem brincadeira. E eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho vários batons aqui, vários. Tem um aqui que até está na minha bolsa. E eu vou mostrar pra vocês. Olha a minha bolsa. Pra vocês verem que não é mentira. Olha. Isso aqui, gente, está aqui na minha bolsa porque ele deixa a minha boca, meus lábios bem, bem hidratados, sabe? Quando o batom, ele é mate e deixa bem chequinho a boca. Então eu ando com ele na bolsa. Então eu sou, assim, usuária dessa marca de verdade. E aí 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 O que você procura para fazer para esse caminho? Ele vai oferecer hidratação, leveza, ele vai definir as ondas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, olha quem está aqui do meu lado. Fala um oi para as meninas. E aí, meninas, tudo bem? Olha gente, encontrei aqui na sala de imprensa da Beauty Fair. Bacana, bacana. Vamos fazer a foto? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.